Música Superior Tribunal de Justiça define que é do estipulante o dever de informar sobre cláusulas de seguro de vida coletivo. Ao julgar o tema 1112, a segunda sessão do STJ firmou a seguinte tese sobre o rito dos recursos especiais repetitivos. Primeiro, na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável, a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na pólice mestre. E, segundo, não se inclui no âmbito da matéria afetada as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. O relator-ministro Ricardo Vilas Boscoeva citou atribuições da estipulante previstas em resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados e reforçou que o segurado, ao aderir à pólice coletiva, não tem interlocução com a seguradora, recaindo o dever de informação sobre a empresa intermediária. Mas o ministro também destacou que esse entendimento não afasta a obrigatoriedade de a seguradora prestar informações sobre as relações contratuais sempre que solicitada pelo estipulante ou de forma individual pelos integrantes do grupo segurado. Com o julgamento do tema repetitivo, que confirmou jurisprudência já consolidada no STJ, voltam a tramitar os processos sobre a mesma questão jurídica que estavam suspensos à espera da fixação da tese. Legenda Adriana Zanotto